Oi, tudo bem? Eu decidi gravar esse vídeo por dois motivos Dois, três O primeiro é que tem um pouco mais de um ano que eu decidi não comprar mais roupas E aí eu fiz um post pra documentar isso E consequentemente esse post e o post que eu fiz no meu blog e no Instagram Rolaram alguns comentários e algumas perguntas E me pediram vídeos ou outros posts pra explicar sobre isso Então eu decidi juntar todas as perguntas e responder em um vídeo só Então esse vídeo é pra contar a minha experiência de não comprar roupas E costurar o que eu iria vestir daquele dia em diante Uma das perguntas que eu recebi é da onde que surgiu essa decisão De não comprar roupas e sim costurar o que eu fosse vestir Eu já falei aqui que eu trabalho, eu vivo de costura já há muitos anos Mas durante todo esse período eu nunca fui de fazer todas as minhas roupas Então eu fazia uma coisa aqui e depois não fazia ali E aí começava um projeto e não terminava Então eu olho pra trás e vejo que o período anterior O período que eu costurava e vivia no Brasil Eu costurei pouquíssimas peças de roupa E aqui eu costurei quase tudo Tá até sendo um pouco estranho pra mim começar esse vídeo Porque eu peguei todas as coisas que eu costurei E eu só tenho as que eu costurei pra mim porque as outras eu doei Eu vou contar algumas histórias E eu achei que é muita coisa Eu tenho um pouco de agonia de juntar coisas demais Eu não gosto de acumular coisas demais E eu comecei a olhar e falei Caramba, eu já fiz tudo isso Então fiquei meio assim, eu juntei aqui, organizei Tem ali também, eu já vou mostrar pra vocês Mas então, quando eu morava no Brasil, antigamente Eu já havia costurado algumas peças de roupa pra mim Mas não tanta coisa Só que aconteceu Quando eu vim pra cá Quem já mudou de país Sabe que o nosso limite de mala são duas malas Então o limite é o mesmo Tanto se você vai viajar Quanto se você tá de mudança Isso não faz muita diferença Então quando eu vim pra cá Eu tive que deixar e doar e vender Enfim, a maioria das coisas eu dei Eu dei muitas roupas minhas E vim pra cá somente com as peças que eu mais gostava Uma das primeiras questões mais problemáticas É que eu não sabia que eu iria morar num lugar frio Eu sabia que aqui não era quente como no Brasil Mas eu não imaginava que a maior parte do ano fosse frio Fosse um tempo gelado Então o meu guarda-roupa era basicamente feito de roupa de calor Porque afinal eu morava em São Paulo E São Paulo é muito quente E tudo que eu trouxe eu praticamente não usei É uma pena, assim, meu guarda-roupa de verão Que já eram as coisas mais novas Ou as coisas que eu gostava Continuam praticamente intactas Porque eu não mexi E eu trouxe pouquíssima roupa de frio Porque eu já não tinha tanta E eu acabei trazendo pouco e precisando disso Então pra quem leu meu post no blog Lá eu contei que uma das coisas que eu contei Foi que eu cheguei aqui e precisei comprar um casaco E quando eu fui olhar os casacos que eu gostava Eles eram muito caros Então eu falei Vou costurar um casaco, uai Por que não? Eu nunca tive medo, assim, de desafio Então eu falei É, vou costurar um casaco Eu nunca tinha feito nenhum E aí eu comecei a procurar um molde Comecei a pensar, né Ah, o que eu vou costurar? Qual peça que eu faço e tal E aí eu comprei um molde Que inclusive é o molde desse casaco Que eu comprei ele há um ano E não terminei ele até hoje Mas já conto dele Não fiz o molde do casaco até hoje Mas aí eu comecei a fazer os casacos de frio O primeiro que eu fiz foi esse Que é o de tweed Ele é um tweed de lã E o fogo dele é muito gostoso Eu amo esse casaco Eu adoro ele Ele não é super quente Como um casaco para usar no inverno Aqui na Nova Zelândia Mas ele é quentinho E ele é gostoso Ele é macio, etc Eu adoro ele Mas ele foi o primeiro que eu fiz Ele não é uma peça que tem defeitos, assim Mas se eu fosse fazer outro hoje Eu faria ele diferente Eu mudaria algumas coisas Principalmente porque o meu trabalho na alfaiataria Me trouxe muito conhecimento em casaco Interno e em estrutura Então hoje eu faria ele diferente Mas ainda assim eu gosto Ele não é uma peça que me faz Tipo ter vergonha, sabe? Tipo aquela roupa que você fala Ai, não vou ali direito, não Não é Mas eu faria ele hoje diferente Então esse foi o primeiro casaco que eu fiz Acho que foi a primeira peça que eu fiz aqui na Nova Zelândia Em seguida eu fiz essa jaquetinha aqui Essa jaquetinha aqui Eu fiz ela com um molde Com um molde que eu peguei na revista Burda Eu amo essa jaqueta Eu uso muito ela Tanto que ela tá um trapo Sério mesmo Dá pra ver aqui as marcas De usado E aí no forro dela Eu coloquei flisse Porque aqui como eu falei é gelado Então o flisse ele é térmico Aí fica bom pra usar Não no frio, no inverno não dá Mas em dias a menos Eu uso ela com vestido Com saia, etc Eu adoro essa jaqueta É uma das peças que eu mais usei De todas as que eu fiz Uma não É a que eu mais usei Com certeza Porque eu uso isso aqui quase todos os dias Tanto que ela tá assim Até meio desmaiada Sabe, de tanto usar E aí o terceiro casaco que eu fiz Ainda no inverno passado Foi esse vermelho Esse eu adoro Ele é muito bom Assim, ele é melhor do que as outras duas peças A única coisa que eu não gosto nele É o tecido que eu coloquei no forro Porque ele é meio barulhento Então eu quero trocar Mas eu adoro esse casaco Um outro problema que tem Não é o casaco Mas é a temperatura daqui Aqui chove muito Então ele é quente Mas ele não é a prova d'água Então eu uso ele em dias frios Mas em dias que tá chovendo Eu não consigo Porque é lã Então a água entra, né Mas eu adoro esse casaco Ele dos três Eu acho que é o melhor daquele período Mas o que aconteceu? Eu peguei o molde que eu havia comprado ano passado E esse ano eu cortei Em maio, eu acho E comecei a fazer ele E ele tá aqui Tá quase pronto Na verdade só preciso fechar o forro por dentro Não falta quase nada nessa peça Mas eu não terminei ainda Mas eu vou terminar Eu não tô com tanta pressa pra terminar Porque aqui também no inverno Eu não vou conseguir usar muito Por conta das chuvas Aqui chove o tempo todo Eu tenho que usar jaqueta Aquelas tipo De quem faz esporte, sabe De nylon Que é a prova d'água Porque chove todo dia E como a cidade Como eu não ando quase de ônibus Eu faço tudo a pé Não dá pra ficar tomando chuva Então eu acabo usando o mesmo casaco A mesma jaqueta todo dia Por conta da touca Então eu não tô nem com tanta pressa De terminar Porque eu acabo não usando no inverno Eu vou acabar usando na primavera Ou no próximo outono Sabe, em temperaturas até um pouco mais amenas Então esses foram os casacos que eu fiz Esses três do ano passado Esse e esse ano Que foi o start Pra eu começar a fazer as minhas roupas Definitivamente E aí o que aconteceu? Por conta de eu ter começado a fazer esses casacos Quando eu vim pra cá Eu já vim com a intenção de voltar a estudar modelagem Porque eu já tinha estudado modelagem outras vezes Mas nunca com bastante tempo livre Pra de fato me dedicar Eu tinha coisas que eu queria fazer E continuo querendo fazer Então eu falei Ai, vou estudar com calma Vou fazer minhas coisas com calma E aí eu comecei a fazer E eu percebi que eu fiz muita coisa Nesse meio tempo De lá pra cá Mais ou menos a gente pode contar o período Assim de Abril, maio do ano passado Pra abrir o maio desse ano Porque de maio pra cá Eu quase não costurei mais Eu tenho mais trabalhado Com outras coisas Do que feito coisas pra mim Então eu vou mostrar Algumas coisas que eu costurei Algumas estão aqui no canal Muitas estão no blog Mas tem algumas que eu não postei Em lugar nenhum Então teve essa camisetinha Que foi a camisetinha Que eu fiz o tutorial Do... De como forrar roupas Como eu forro vestido Ou blusa Isso aqui na verdade é um presente Mas eu ainda não entreguei Essa blusa aqui Eu adoro É uma camisetinha regata Que eu fiz Quando eu tava revisitando Modelagens de blusa Então eu fiz várias regatinhas E vários testes de mangas Nem todas as mangas Eu coloquei nas peças Mas eu fui fazendo Só que por exemplo Ela é muito fininha Eu não consigo usar aqui Na Nova Zelândia também Tem essa blusa que eu adoro Que é aquela com laço na gola Tem... Nos últimos vídeos Eu usei essa peça Ela tem uma gola Essas peças aqui São todas modelagens minhas Por isso que eu não tô falando Da onde veio o molde Porque é o que faço Essa aqui tem post no blog E tem fotos Eu vou ver se eu ponho foto na tela Eu adoro essa blusa Eu também fiz o molde Mas ela me deu um super samba Quando eu tava fazendo Deu umas coisas Deram erradas Ela ficou grande Depois ficou pequena Mas eu consegui consertar Só que ela ainda é um pouquinho Justa debaixo do braço Não a ponto de me incomodar Mas não dá pra ficar fazendo assim O tempo inteiro, sabe? Mas ela veste ok Assim, eu gosto também bastante do tecido Ah, essa aqui é mais antiguinha Eu falei dela no vídeo passado Ela é um parzinho Tem essa e tem um outro tom de azul Que eu fiz na mesma época Foi no Brasil ainda Tem essa que eu adoro Que eu também nunca usei aqui Porque, né, como eu falei É frio Mas eu vou colocar uma foto na tela Porque eu tenho uma foto dela Que ela é uma blusa Que só transpassa na frente Então eu fiz ela com um tecido transparente Pra colocar de fato Uma regata por baixo E usar com o decote bem aberto Mas no frio que é aqui É ilusão, né? Essa daqui Essa daqui É uma das primeiras camisetas Que eu fiz Eu amo essa blusa Ela é uma das blusas que eu mais usei De todas as cores que eu costurei A peça que eu mais usei Primeiro porque eu acho que ela vai com tudo Segundo porque eu acho que ela tem uma aparência boa Ela não é muito justa Nem muito larga A manga tem um comprimento que eu gosto O decote eu gosto Então eu amo essa blusa E aí eu fiz mais uma dela Que foi essa daqui Eu coloquei ela no canal aqui recentemente Eu fui no blog, não lembro Aí eu fiz essa Só que essa aqui tá um pouquinho mais larga que essa Mas é o mesmo modelo Muita gente pede pra eu ensinar essa blusa aqui no canal Eu vou fazê-la em breve Só que eu tô fazendo molde Porque eu só tenho molde no meu tamanho Fica muito limitado Então eu tô fazendo a gradação de tamanhos E aí depois eu vou ter o molde E aí eu ensino aqui no canal Certo? Partindo pra saias Essa saia aqui também tá lá no blog É uma saia Godet simples Eu adoro essa saia E eu comecei ela muitos anos atrás Tem a história dela no blog Mas eu só terminei ela esse ano Eu trouxe ela pra cá com problema no zíper E aí eu terminei ela aqui mesmo Essa aqui é a última peça que eu fiz aqui no canal Adoro essa saia Ela eu acho que de todas as peças É a peça mais top No sentido de qualidade geral de acabamento Em todas as partes Assim ela ficou muito boa Ela deu muito certo Eu pego ela assim e tipo Na verdade muita coisa daqui É aos meus olhos está perfeito Não tô falando que tá maravilhoso Perfeito, incrível, nada disso Tô falando que aos meus olhos Ao meu grau de exigência Pra mim tem muita coisa que tá muito boa Assim que tipo Ok, esse ponto tá bom Vou passar pro próximo Essa saia Quando eu olho pra ela Quando eu olho lá por dentro Quando eu viro e desviro Ela não me deixa nada a desejar De uma saia de uma loja cara Então ela tem um acabamento bom Ela tem um tecido bom O zíper tá perfeito Assim, na minha cabeça Ela tá muito boa Essa daqui tem uns pequenos defeitinhos Principalmente no costo Que eu desmanchei três vezes Então ele tá bom Mas ele tem ali uma coisinha ou outra Essa aqui não Essa aqui ficou massa Agora eu vou mostrar os vestidos Esse vestido aqui Eu fiz o ano passado Logo depois que eu fiz os casacos Foi uma das primeiras peças que eu fiz Eu acho que eu tenho foto Vou colocar na tela também Esse aqui Ai, eu amo esse vestido Esse aqui tem Tem Post lá no blog também Tem ele em várias fotos Daqui no canal Tem vários vídeos vestindo ele Aqui no canal Eu amo esse vestido É Isso aqui já tava Eu tava fazendo modelagens já de vestido E ele ficou muito bom no meu corpo Ele ficou muito certo Ele deu Esse vestido deu muito certo Assim, tipo Uau Ele ficou tão bom Que depois surgiu a história Com a mocinha da Alemanha A Francisca Ela me viu com esse vestido na rua E ela parou pra perguntar onde eu havia comprado Porque ela tinha amado o vestido E aí eu falei Ah, eu não comprei, né? É o que fiz Ela Eu falei Ah, mas eu faço um pra você Por que não? E aí, enfim Acabei fazendo um vestido pra ela Igual o meu Só que o dela ainda ficou melhor E fiz uma saia E fiz uma saia que também ficou muito bom Tem Snapchat sobre essa peça aqui no canal E também tem post no blog Mas deu super certo E a roupa nela ficou perfeita Fiquei super feliz Fiquei muito satisfeita Outro vestido que eu fiz pra mim Por um que eu fiz pra minha sogra Gente, tá todo amassado Porque alguma dessas roupas Estavam numa mala Porque eu não vou usar roupa de verão Aqui nem tão cedo Então Eu tirei da mala Todo amassado Esse daqui Ele tá um pouco Um pouco bastante largo No meu corpo Mas não incomoda Ele só tá mais soltão Eu fiz um pra minha sogra Vou até colocar a foto aqui na tela Eu fiz um pra ela E gostei tanto Que eu peguei o molde dela E reduzi pra servir em mim Então na hora que eu fiz esse molde Na hora que eu reduzi o molde dela Eu peguei as minhas medidas E fui fazendo as alterações Mas ele ficou um pouco largo Diferente do outro que eu fiz Com as minhas medidas Que aí ele ficou mais legal Mas eu adoro E esse tecido aqui é de São Paulo Eu comprei lá no Brás É um Uma viscosa de inverno Ela é mais encorpada Ela é mais fechadinha Assim Não é tão molinha Eu amo esse tecido Eu amo esse toque Eu acho ele delicioso Outro vestido que eu fiz Esse aqui eu fiz aqui no canal Tem vários vídeos Eu usei o molde da revista Burda Eu adoro esse vestido Eu amo esse tecido Também comprei lá no Brás É um tule Eu trouxe vários tecidos do Brasil pra cá Então eu adoro ele Ele é longuete Assim é midi Ele fica abaixo do joelho Ele é uma delícia Ele é todo caído Ele não aperta em nada Em lugar nenhum O que eu achei ruim Quem acompanhou os vídeos É que eu falei Que ele ficou muito grande em mim Então ele é bem largão Mas eu ponho um cintinho E Eu ponho um cintinho E dá pra usar Mas adoro esse vestido Só teria feito um menor mesmo Pra terminar as peças Eu vou mostrar as calças Mas eu não tenho mais quase nenhuma comigo Porque a primeira calça que eu fiz Foi uma estampadinha Só que ela ficou grande E aí eu dei de presente Em seguida eu fiz essa Que é uma jeans De cintura alta É uma skinny Dá pra ver? Então é uma calça skinny de cintura alta Eu fiz ela E ela ficou um pouco larga também Na hora que eu fiz Então eu desmanchei ela inteira E costurei de novo Ela ficou boa Desse mesmo molde Eu adaptei E fiz a calça com a boca mais reta Porque essa é bem skinny Bem colada A calça com a boca reta Ficou ótima Ficou maravilhosa Ficou Sabe quando encaixa tudo direito? Ela ficou justa Era um jeans grosso Com bastante elastano Ela ficou justa Mas ela ficou assim Ótima Não tinha o que reclamar Problema Que eu já até contei aqui Em outro vídeo Conforme eu fui lavando O jeans foi encolhendo 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 Como ela já era justa Ela ficou ultra justa Eu não gosto de roupa Muito justa Assim A roupa justa Ok A roupa ultra justa Que se anda assim Eu não gosto E aí eu achei Que ela começou a me incomodar E aí eu tipo desencanei E coloquei ela na doação Uma pena Porque ela ficou muito boa Ficou até melhor que essa Ela tinha um cos interno lindo Estava tudo perfeito Os pês pontos estavam bonitos Os zíper estavam ok Mas estava tão apertada Que eu mandei ver Sabe? Uma pena E eu deixei E passei pra frente Porque eu não ia usar mesmo Eu sou bem desapegada Sabe? O negócio não serve Vai servir em outra pessoa Ótimo Então eu só tenho Essa jeans agora E depois eu fiz Essa calça social Tem foto dela lá no blog também Eu fiz essa calça aqui Porque quando eu comecei A trabalhar na alfaiataria O alfaiate pediu Pra eu não ficar E trabalhar de jeans e tênis Porque eu uso Bastante tênis aqui Ele pediu pra eu ir sempre Com uma calça mais arrumadinha Uma blusa mais arrumadinha Porque ela é uma alfaiataria E aí eu não tinha muita calça E fiz essa Eu adoro essa calça Tada Macia Não incomoda Então você levanta E você tá arrumada Porque a calça permite isso O corte dela é legal O tecido é bacana Ela tem uma aparência Ela é risca de giz Tem uma aparência mais sériazinha Então ela é ótima E pra mim trabalhar também Que eu fico muito tempo sentada Na máquina e tal É bem gostosa Então eu adoro A modelagem dela Ficou muito boa também E além dessas peças Eu fiz as calças Pro Rafael Eu fiz umas calçadinhas Pra ele Eu fiz alguns presentes Pra minha amiga Miquela Pra Amy Eu fiz roupas de bebê Que eu já entreguei todas Porque não tem Pra quem dá por aqui Então fiz presente Pra amiga Fiz presente Pra filha da minha amiga Fui fazendo presentes E fui dando E agora eu tô fazendo Esse casaco Que falta acabar E tô fazendo pra minha mãe Quem me segue no Snapchat Viu algumas coisas Tô fazendo uma jaquetinha Pra ela Tô gostando Mas não tô gostando De algumas coisas Quando eu terminar Se vocês quiserem Eu mostro aqui também Então Essas foram as roupas Que eu costurei No último ano Aí eu vou responder Algumas perguntas Que eu recebi No decorrer desses e-mails E dessas mensagens Bom A primeira pergunta Eu já respondi No começo do vídeo Que foi O que me fez tomar Essa decisão O que me fez tomar A decisão De costurar minhas roupas Foi o fato De que eu precisava De um casaco E eu não queria comprar Porque eu achei Eles muito caros Mas como eu tava estudando Eu resolvi fazer Também as peças E exercitando Os moldes Que eu fazia Porque eu gosto De fazer o processo completo Tanto o molde A peça piloto E a peça pronta Eu tenho parado Eu parei um pouquinho Com os meus estudos Nos últimos meses Mas agora eu vou voltar A fazer Então provavelmente Saíram novas coisas Eu queria fazer Umas coisas mais de inverno Porque enfim Aqui é frio pra burro Então preciso de vestidos De manga comprida Coisas que atendam A minha necessidade Da vida de agora Sabe Me perguntaram também Quais eram as minhas peças favoritas Acho que eu respondo Isso muito fácil As minhas peças favoritas Uma é essa camiseta Que eu amo Eu adoro essa camiseta O outro é esse vestido Vocês já viram ele aqui No canal Aqui é a frente dele Que o decote é fechadinho E aqui as costas Esse vestido eu amo E essa jaqueta Que eu gosto demais 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 Mas de tantos altos Ficando um pouco cansada dela Porque eu tô com a impressão De estar sempre com a mesma cara Porque todo dia eu vi isso Qualquer roupa Joga lá por cima e saio Mas eu tô ficando com essa impressão Sabe De estar sempre com a mesma cara De estar sempre com a mesma roupa Me perguntaram qual foi a peça De maior custo-benefício Eu acho que pra falar Em relação ao custo-benefício Mesmo Essa blusa Por dois motivos Primeiro que a peça Que eu mais usei Ah não A que eu mais usei mesmo É essa Mas é uma peça Que eu usei muito E ela não custou tanto Porque esse tecido aqui Quando eu comprei Ele tava em promoção É um crepe Crepe da China Crepe de China Não sei como é que chama Eu paguei nele uns 14 Mais ou menos Fiz uma blusa por 14 Vamos assim dizer Já que eu também fiz o molde E eu uso muito Muito, 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 muito Muito E então assim Já se pagou 150 vezes Sabe A outra coisa Que teve um custo-benefício Muito bom Foi essa jaqueta Porque ela foi toda Baixo custo Esse tecido aqui Essa sarja Eu não paguei Nem 10 nela Eu vou falar em dólar Porque É a moeda que eu vivo Eu paguei uns 10 O forro de fleece Eu lembro que eu paguei uns 8 Também E o zíper Que eu acho que foi a coisa mais cara Eu devo ter pago também uns 8 Porque zíper aqui é muito caro Mas sei lá Se essa peça custou 16 Sei lá Uns 25 dólares Em material Que é mais ou menos O que eu gastei E eu usei muito Muito Como eu falei Ela tá bem esgarçada Toda semana que eu lavo roupa Essa blusa vai pra Essa jaqueta vai pra máquina Então eu uso Lavo Uso Lavo Ela tá até assim Desmaiada Mas é uma das peças Que mais valeu o custo-benefício Essa e essa Porque além de não ter custado caro pra fazer É uso muito Agora a peça mais cara de todas Não sei dizer qual foi a peça mais cara de todas Mas talvez essa aqui seja um pouco cara Porque eu paguei caro nesse tecido Não lembro se eu paguei uns 30 Ou metro Eu não lembro Assim Mas não foi barato Porque eu não costumo comprar tecido com esse preço Mas eu lembro que eu gostei tanto dessa estampa Que eu comprei E eu acho que talvez Isso já tenha sido mais cara Porque a lã do casaco Ela é naturalmente mais cara Mas ainda assim É um casaco de lã E etc Mas a lã aqui não custa tão caro Uma lã como essa Essa aqui é uma lã Mais ou menos uns 80% merino Mais ou menos Que tem bastante aqui Ela custa uns 35 metros Então elas não são caras Aí você fala, né Uma lã custa 35 E isso aqui Que é uma popeline Me custa uns 30 Então acaba saindo até bem mais caro Se a gente for comparar Mas Talvez essa aqui seja a peça mais cara Mas em compensação também É uma das que eu mais gosto E que me faz mais feliz Assim, quando eu olho e vi isso Eu falo, ai, amo esse vestido Uma das perguntas que me fizeram É se alguma das peças Deu errado Se deu ruim Assim, alguma coisa Lembrando aqui Pensando assim, rapidamente A peça que mais deu errado Mesmo sendo uma das que mais deu certo Foi a calça jeans Que continuou encolhendo Eu já contei aqui em outro vídeo Ela foi encolhendo a cada lavagem Eu não usava secadora com ela Eu nunca sequei aquela calça no tambor Mas ela foi ficando tão justa Que eu não quis mais usar Então acabei dando ela E enfim É uma peça que deu errado Mas das outras Não, nenhuma foi um case de insucesso Assim, todas estão indo bem Eu tô ficando satisfeita Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Essas aqui são as roupas Que eu costurei entre Abril, maio de 2015 Até maio de 2016 Que a última peça é essa De lá pra cá Eu não fiz nada pra mim Tem uma calça ali Que eu nem mostrei Porque ela tá costurada na metade Eu comecei a costurar essa calça Em dezembro Janeiro, mais ou menos E tá ali encalhada Porque não dá pra usar no frio daqui Então eu fui fazendo outras coisas Quando ela ficar pronta Eu vou colocar fotos no blog Com certeza Então esse aqui é meu último ano de costura Eu acho que eu fiz bastante coisa Até mais do que eu imaginava Quando eu peguei tudo E eu organizei aqui na mesa Eu tomei até um susto Mas eu tô bem satisfeita Com os meus resultados E é isso Se tiver alguma pergunta Deixa aqui nos comentários Se quiser falar alguma coisa É só me escrever Volto aqui pra ver o próximo vídeo No próximo vídeo Eu vou falar também Sobre tecidos pra roupas Porque eu recebi uma pergunta bem legal Uma sugestão de vídeo Bem bacana pra iniciante Então eu tô organizando as informações E vou dar várias sugestões Tá? Então vai ser o próximo vídeo É isso Obrigada por ter assistido Inscreva-se no canal Até mais Tchau